Vocês pediram e no vídeo de hoje tem mais um testando protetor solar com cor. As novidades nesse segmento não param e o protetor com cor da vez é a versão da La Roche. Eu posei mais uma vez essa marca, sendo da família Antelius mais Erlicio. Promete ser não só apenas com cor, mas também controle de oleosidade. E foi com relação a esse combo que eu vi que vocês ficaram curiosos e pediram para que eu testasse a sua atuação na minha pele. Ele vem nessa embalagem de 40ml de produto, embalagem já conhecidinha. Conta com FPS50, UVB mais UVA, ação antioxidante, com destaque na anti-oleosidade. Promete efeito mate o dia todo e reduz a oleosidade em 39% em apenas uma semana. Conta com água termal de La Roche posei, assim como todos os produtos da marca. Ele é fluido, bem líquido. Não lembro agora, gente, o valor que eu paguei. Vou caçar nota e coloco aqui para vocês, mas eu acho que foi na faixa de 70 e pouco. Comprei na drogaria Venâncio. No mesmo dia eu comprei um protetor da Neutrodina. Não é lançamento, mas vocês pedem bastante. Eu gosto da sua atuação sem cor. E agora resolvi testar a versão com cor. E em breve venho atualizar vocês sobre a sua atuação. Mas eu foquei, de fato, no teste dessa versão aqui. Tenho usado na minha rotina. Filmei alguns momentos que ao longo do vídeo eu vou atualizando vocês. Vale destacar a questão que eu não tenho pele oleosa, tá? Minha pele é de normal para mista. No momento eu sinto ela até um pouquinho mais seca nesses dias que tem feito um pouco mais de frio. E essa área aqui no cantinho do meu nariz estava bem ressecada. Eu tenho dormido quase que dentro de um poste de hidratante. De tanto hidratante que eu tenho passado. E que já melhorou bastante quanto a isso. Das cores disponíveis eu segui a opção de cor que não me decepcionou. Da versão alta cobertura que foi 2.0. E aí vocês já vão conferir que não deu tão ruim, tá? Foi bem ok. Olha só o fundo de tom. Lembra bem a cor do alta cobertura que eu testei aqui com vocês recentemente. E não me decepcionou, tá? Como vocês viram tem uma textura fluida. Mas é um fluida meio serum. Não é aquele fluida acoso, tá? É um fluida que tem uma leve texturinha. Aqui vocês já conferem com relação a cor, tá? A gente sabe a quantidade padrão de protetor. E pra quem não sabe, eu sempre deixo nos vídeos de protetores aqui no box de informação. A recomendação exata segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Que recomenda a quantidade de uma colher de chá. Quantidade pra cabeça, rosto e até um pouco aqui do pescoço. Que se equivale a três dedinhos. Quando a gente coloca aqui a quantidade dos três dedinhos. Falando de rosto e pescoço, dois é suficiente. Porque na cabeça, só se não tiver cabelo. Passando aqui pra vocês essa quantidade. Vou aqui no dedinho, mostrar pra vocês. Mas é aquilo, a gente tem informações. Bom avaliar as condições que você se encontra. Eu não me exponho muito ao sol forte. Normalmente a minha rotina, quando eu não tô em casa, na correria, assim, não fico muito exposta. Mas eu coloco uma quantidade padrão. Pra que me proporcione a eficácia da promessa do protetor, né? Pra proteger. Vou aplicar mais um pouco aqui, tá? E a rotina se resume, assim, quando eu não tô em casa. Exposta, obviamente, à luz azul e tal. Iluminação pra gravar. Não me exponho muito ao sol forte. E é dentro dessa minha rotina, da minha realidade. Que eu passo pra vocês a minha experiência. Então, essa quantidade, pra mim, é o suficiente. Não só pra gente analisar aqui, né? Com relação à entrega de cor. Como também a atuação e performance dentro da promessa. Hoje, considerando principalmente o quesito do controle da oleosidade. Bem, já apliquei aqui, ó. No rosto todo. Vocês sabem que eu sou aquela pessoa que adora esponjinha, né? Me dá uma agoniazinha aplicar com as mãos. Mas é necessário, tá? Pra gente ter a eficácia e a entrega do produto. Mas eu sempre finalizo com uma esponjinha. Esse líquido, eu não sinto nem tanto a necessidade. Só se eu tiver muito na correria. Eu coloco uma quantidade a mais. Porque a esponjinha em si, ela meio que suga. Esse, como ali tem uma fluidez pegada ali pro cérebro. Eu tenho conseguido aplicar com as mãos tranquilo. Só mesmo quando eu tô muito na correria. A longina tá por ali, eu tenho que segurar ele. Aí eu vou na esponjinha, gente. Porque não tem jeito. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive, a aplicação com a esponjinha. Que eu também gostei. Espalhou fácil. Obviamente que a cobertura fica um pouco menor. E aí é aquela questão de acrescentar mais produto, tá? De início, ele não fica sequinho. Inclusive, eu tô com calor, tô suando. E vocês podem ver aqui que tá brilhoso. Mas ele tem uma textura boa de espalhar. E esse aqui, diante a tonalidade que eu tenho analisado de experiência no meu tom de pele, ficou ok. Dá uma leve adaptada no tom, mas vocês não veem diferença. Eu, pelo menos, não sinto diferença no quesito ali de puxar pro alaranjado. Não, não vejo isso. E eu tô percebendo que tá demorando pra secar. Tá ficando muito brilhoso, com toque bem hidratante. Vou ver ao longo das horas. Mas nas outras vezes que testei, o tempo, o clima tava um pouquinho mais frio. E senti que sim, o toque fica levemente hidratante de início. Mas com o passar do tempo, a pele ficou mais opaca. Ficou com aspecto mais sequinho. Se comparado a outras versões que eu já testei da linha, esse acabamento me proporcionou mais controle de oleosidade. Ele ficou um pouquinho mais seco. A cobertura dele é muito leve. É, pra quem gosta daquela cobertura, nada de fato. No nível que é melhor aplicar o protetor sem cor e só make em seguida, sabe? Ele indica aqui, inclusive, que o nível de cobertura é realmente ali pra um leve quase média. Não sei se dá pra vocês perceberem. Aqui, ó, vem o indicativo. Me fez lembrar a versão de Essijin, que tem quase nada de cobertura. É aquela uniformização muito leve. Bem na pegada natural, tá? A gente testou aqui recentemente a versão de alta cobertura, que é alta, na minha opinião, quase de base, sabe? Que dá pra você dosar e controlar. E tem essa questão do fluido, como essas duas marcas, que pra mim estão bem semelhantes com relação à performance de cobertura. Eu acho que Essijin tem até um pouquinho a mais de cobertura, tá? Se comparado a essa versão da La Roche. O ponto positivo que eu vejo de início é a pigmentação, que não puxa muito o alaranjado, pelo menos o 2.0, que foi a opção de cor que eu comprei. Fluido na pegada serum, assim, é bom de espalhar, só que demora um pouco pra aderir na pele. E aí já destaca um ponto que eu tenho percebido, que nas áreas onde eu tenho um pouco mais de oleosidade, como o nariz, aqui no buce, no queixo, não adere tão bem. Inclusive, eu tô suando aqui, e eu tô vendo que um ponto que aconteceu anteriormente, tá acontecendo aqui de novo. Eu passei o dedo onde tá suando, e o protetor saiu. Ele não secou. Lembrando que eu fiquei um tempo aqui, esperando o protetor secar, assim como eu faço nas resenhas de base, protetor, enfim. E assim mesmo, ele tá, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá vendo aqui? Acumulou um pouco nessa região. E, ó, passei o dedo saindo. Obviamente que eu não selei aqui com pó e tal. E nem tenho selado nos dias que eu tenho testado, até pra ver essa questão do controle de oleosidade dele. E efeito mate, que é um dos pontos principais. Com o tempo, ele fica com acabamento mais mate, sim. Fica mais sequinho. Tô replicando aqui nessa área. Mas é aquele semi-mate, na minha opinião, tá? Ele não fica completamente mate, e nem muito hidratante. Mas é um toque de maciez e acabamento um pouco mais opaco. Comparado a outras versões da marca que eu já testei, esse é um dos que eu achei um pouquinho mais opaco, mais sequinho. Confortável, se assim é melhor dizendo. Tô suando sem parar. E o bonito não segura, assim, 100%. Ó, várias áreas aqui já saíram. Aqui eu vou compartilhar com vocês mais algumas informações segundo a marca. Diz que tem fórmula fluida, ultra leve, com ativos dermatológicos e inovadora tecnologia Erlício, para uma eficácia clinicamente comprovada na redução da oleosidade, uso após uso. E aqui especifica essa tecnologia Erlício. Diz que são micropartículas anti-oleosidade, encapsuladas em 99% de ar, que se distribui sobre o rosto sem pesar. E são ativadas instantaneamente, toda vez que a pele produz oleosidade ou umidade. Diz que tem absorção imediata, toque seco, e não deixa resíduo oleoso na pele. Com relação a essas observações, na minha opinião, não tem absorção tão imediata, demora um pouquinho, e aqui vocês acompanharam. E não deixa resíduo oleoso na pele. É, só sinta um pouco de oleosidade na zona T. E não deixa resíduo oleosidade na pele. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL De início, vendo aquela textura e pigmentação, parece que vai dar uma cobertura bonita de uniformização ali quase pro médio. Essa foi a percepção que tive no primeiro instante. Mas não, conforme você vai espalhando e tal, você percebe que não tem tanta pigmentação assim como no início. Ele vai dar uma uniformizada com essa cobertura bem leve, bem natural. Pra uma rotina que era um make quase nada, eu acrescentaria aqui, como eu vou fazer agora, aplicar um corretivo, porque ele não é suficiente pra camuflar essa região. É muito suave. Aqui então, principalmente onde não aderiu nada, confesso pra vocês que não seria uma opção que eu recompraria. Eu, Rita, pra minha rotina. Eu gosto de cobertura leve, eu gosto de make mais leve, natural, mas um pouquinho além disso aqui. Pra mim, essa opção é muito levinho mesmo. Porque senão, acredito que a pessoa opte pelo seu protetor ali sem cor e finalizar complementando a make, seja com seu corretivo ou uma base um pouco leve. Eu estava com a expectativa de ele dar uma uniformizada um pouco maior, se eu posso dizer assim. Lembrando que eu já testei antes, já tinha feito com mais camadas, com mais aplicação de produto. E é aquela questão, se for pra atingir uma cobertura maior, usando maior quantidade de produto, em menos de uma semana você tem que comprar de novo. Ó, já deu uma corzinha aqui de leve, aplicar um blushzinho de leve. E o Balm da Dylos, que eu já estava com ele um pouquinho nos laves, eu vou acrescentar aqui agora. E esse é o resultado, tá? Cobertura leve, mas aquela cobertura confortável. Você sente um toque hidratante, semi-mate. Hoje tá bem quente, então eu tô sono um pouquinho, mas vocês estão vendo um pouco mais de brilho. Mas ao mesmo tempo, já deu pra ver, deu uma leve suavizada no brilho. E que dependendo do tipo de pele, falando de pele oleosa, como diz que é específico, vai sentir necessidade de aplicar um pouquinho de pó. Mas no geral, achei confortável. Com relação à pigmentação, achei leve até demais. Obviamente que vai pra um público que talvez prefira uma make quase nada, com leve cobertura. Só que aí, tem essa questão. Eu acho que ele não uniformiza tão bem, principalmente em pontos que traz mais oleosidade. Ele não aderiu tão bem na minha pele e ficou mais falhadinho. Isso foi na minha pele. A gente sabe que atuações, resultados, vai depender de cada tipo de pele, de cada necessidade. Mas aqui eu passo pra vocês o que eu percebo comigo. E se compararmos com esse gin, diria que ele ganha no quesito de não arder a área dos olhos. Vocês viram que eu apliquei aqui até como corretivo, bem pertinho do olho e nada de ardência. O esse gin já queima meu olho se eu aplico pertinho. E a forma que eu tava usando, como eu disse pra vocês, é toda a região do rosto, sem me aproximar dessa área. Sobre a cobertura, achei muito semelhante. Esse gin tem só um pouco a mais. E o acabamento mate? Os dois eu considero semi-mate. Mas esse gin, eu acho que também... Ele é um pouquinho só mais sequinho, tá? Que o Dalla Roche-Posay. Não muita coisa. Se aproximam quanto a isso. FPS 50, ambos têm. De fato, a diferença é que o Dalla Roche-Posay tem essa promessa de anti-oleosidade. De controlar, efeito mate o dia todo. Obviamente que eu vou usar pra fazer valer cada centavo. Ele é leve, é confortável e tal. Numa make nada, como eu mostrei aqui pra vocês. Ele combinou super bem, combinado ao corretivo. Mas essa foi a minha experiência. Esses foram os pontos que eu consegui analisar sobre o novo protetor. Anti-oleosidade com cor Antelius mais Erlicio FPS 50. Agora eu quero saber se vocês gostaram. Vocês que pediram resenha desse produtinho por aqui. Inclusive, sua opinião sobre o que você viu até aqui. E se você já testou, compartilha aqui com a gente também sua experiência. Que certamente vai ajudar bastante quem tem outro tipo de pele. Ou tá pesquisando sobre esse produtinho. Esse foi mais um Novidade de Farmácia. Mais um protetor com cor. Fiquem ligados que teremos mais. Tem opções aí que já estão revezando em teste. Inclusive, até opções mais antigas que eu já usava na minha rotina. Como esse stick aqui. Vou atualizar vocês depois da gravidez, né? Porque foi uma opção que eu usei durante a gravidez. E muitas de vocês pediram pra trazer mais detalhes atualizados. Então, fiquem ligados. Que tem muito vídeo ainda de protetor com cor. Então, foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça. Deixe aqui seu like pra eu saber. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.